A Bahia é o estado brasileiro com o maior rebanho de caprinos. Segundo o Censo Agro 2017, o estado tem mais de 2 milhões e 380 mil cabeças. Nos últimos anos, a Bahia tem crescido dentro do Nordeste, nessa atividade. E o último censo do IBGE tem demonstrado que a Bahia está superando muitos outros estados em relação à quantidade de animais aqui, nosso efetivo de rebanho caprino e ovinho. Para ajudar na qualificação deste rebanho, vários procedimentos são feitos. Um deles é o melhoramento genético por meio de transferência de embriões. Assim como a inseminação artificial multiplica o material genético dos machos, a transferência de embriões é a tecnologia que vai permitir a gente multiplicar mais rapidamente o material genético das fêmeas. Enquanto que, por exemplo, em uma gestação, a fêmea pode estar gerando um cabrito, dois cabritos, até três ocasionalmente, através da transferência de embriões, a gente superavula o animal. Ela produz vários óvulos. Esses óvulos vão ser fecundados. E aqui a gente tem trabalhado com a inseminação artificial. É de um protocolo bem específico aqui, da nossa colaboração. E, depois dessa fecundação, esses óvulos, a cabra não poderia manter a gestação de dez cabritos na mesma barriga, no mesmo útero, simultaneamente. Para o procedimento, são escolhidos animais de maior qualidade, que geram embriões, que são transferidos para o útero de animais receptores, as famosas barrigas de aluguel. Esse reprodutor foi o doador de sêmen para o procedimento. Essa fêmea, que foi superovulada, recebeu o sêmen do reprodutor e foi gerado vários embriões que foram transplantados para essas matrizes. Esses animais, que estão aqui no curral da UESB de Vitória da Conquista, fazem parte do projeto Transferência de Embriões Caprinos, do projeto Procriar da UESB. O projeto Procriar é um projeto de extensão continuada. E a gente busca trabalhar com três vertentes, que é o melhoramento da alimentação, a sanidade do rebanho e, finalmente, o melhoramento genético. Então, a transferência de embrião é uma forma que a gente encontrou mais inovadora de fazer uma evolução genética mais rápida para esses rebanhos dos produtores familiares. Toda essa técnica de melhoramento gera crias que preservam as características dos pais e aumentam a qualidade do rebanho do produtor. O agritofo familiar hoje, que possui 20, 30 cabras, fica difícil o melhoramento sem ter um bode, porque o custo de um bode hoje é muito grande, entendeu? De quatro, cinco, oito mil reais. E aí, com esse projeto da universidade, junto com o professor, quando ele nos procurou, foi muito importante a gente medir o esforço para contribuir o mais rápido possível, tentando levar esse melhoramento para a agricultura familiar do nosso povo. O que a gente busca com esse projeto, na verdade, é aumentar a produtividade dos rebanhos e, dessa forma, melhorar o rendimento, a rentabilidade dentro das propriedades. Na medida em que nós estamos fazendo diversas parcerias, buscando organizar a cadeia produtiva, a gente, obrigatoriamente, tem que oferecer produtos de uma qualidade melhor. E aí, obrigatoriamente, tem que? Tchau, tchau, tchau.